FLEC CEDES FLEC CEDES Se abandona a parte de paredão Que também te senti bem Chora bem também Encontrei Uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora Da cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo já fora E o que é que eu faço agora? Vou mentir Na loucura das nossas famosas gatas E uma por uma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na hora, na raiva Naquele segundo pensei que até te odia Mas eu me fudei ver que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva Eu não sei se eu rasgo já fora E o que é que eu faço agora? Comentir Na loucura das nossas fotos rasgar E uma por uma eu vou ter que colar Mas foi na hora, na hora, na raiva Mas foi na hora da raiva Naquele segundo pensei que até te odia Mas eles me fudei ver que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva O nome dele é Piu Piu Puxa Piu O Anderson Henrique O Anderson Henrique Black Cedis Black Cedis Chama pela parte de Paredão, hein? Esse aqui vai tocar na parede de escada logo O Anderson Henrique O nome dele é Rony do Paraná Eu amo você que meu corpo dá sinal Eu amo você que meu corpo dá sinal Sabe a gente se encontrar depois O mal ficadinho é só nós dois Acho que eu e você dá dois amassos no mar Depois a gente sobe lá pro mar Nada a gente pessoa pra valer Corre pro chuveiro e deixa acontecer Te pego de jeito Eu ligo o chuveiro Você fica toda molhadinha e caminhão Te pego de jeito Eu ligo o chuveiro Você fica toda molhadinha e caminhão Chama pela parte de Paredão, menino Eu amo você que meu corpo dá sinal Eu amo você que meu corpo dá sinal Sabe a gente se encontrar depois O mal ficadinho é só nós dois Imagina eu e você que meu corpo dá sinal Depois a gente sobe lá pro mar Nada a gente pessoa pra valer Corre pro chuveiro e deixa acontecer Te pego de jeito Eu ligo o chuveiro Você fica toda molhadinha e caminhão Te pego de jeito Eu ligo o chuveiro Você fica toda molhadinha e caminhão Te pego de jeito Eu ligo o chuveiro E você fica toda molhadinha e caminhão Te pego de jeito Eu ligo o chuveiro Você fica toda molhadinha e caminhão Black CDs Black CDs Chama pela parte de Paredão, menino Eu amo você que meu corpo dá sinal Eu olho você que meu corpo dá sinal Sabe a gente se encontrar depois O mal ficadinho é só nós dois A gente eu e você que meu corpo dá sinal Mas depois a gente sobe lá pro mar Nada a gente pessoa pra valer Corre pro chuveiro e deixa acontecer Te pego de jeito Eu ligo o chuveiro E você fica toda molhadinha e caminhão Te pego de jeito Eu ligo o chuveiro E você fica toda molhadinha e caminhão Te pego de jeito Eu ligo o chuveiro E você fica toda molhadinha e caminhão Te pego de jeito Eu ligo o chuveiro Você fica toda molhadinha e caminhão Que síndia é síndia! Que síndia é síndia! Que síndia é síndia! Que síndia é síndia! Saí da faculdade, porque já sou formado, eu vou pra Jureira O time tá maldado, sou paredão irado, mas gosto é de beber Já tá tudo maldado, o médio tá adorado, pra jamais dizer Volumindo quarenta, novinha não aguenta, e desce até o chão E eu vou ordentando, porque gosto de ouvir Corante a caixa do batera, empurrado, paredão Boto pedra, rio no paredão Boto pedra, rio no paredão E bati a lapada no paredão E finge assim É que me torne o óculos Sai da frente que eu tô passando O nome dele é Zé Beli Bahamas Bahamas DJ Fabinho Saí da faculdade Porque já sou formado Eu vou pra Jureirê O time tá montado E só paredão irado Mas gosta de beber Já tá tudo modado O grave tá atorado O médio a mais de 100 Volume no 40 A novinha não aguenta E desce até o chão E eu vou aumentando Porque gosto de ouvir Usou na caixa do batera E empurrar o paredão Empurra Bota o pedragem no paredão Bota o pedra de no paredão Bota o pedra de no paredão Bota o pedra de no paredão Pode ir embora, pode ir embora Bota o pedra de no paredão Bota o pedra de no paredão Embaixo é a lapada de paredão Lec Cidês Cê é a bota lapada de paredão Vai! A banda dos paredões Aqui nós tem suí Vai mexer com nós? Olha aí, ó Em nome da X5, a loja dos músicos Se a bota lapada de paredão Lec Cidês Lec Cidês Vou ter que ter duas mulheres Uma de unicas e a outra no cabaré Vaqueiro Tem que ter duas mulheres Uma de unicas e a outra no cabaré Bota o pedra de no paredão Paredinho e escandaloso Entra o pedra de no paredão E o melhor restaurante de samba é restaurante Caia Foz Cuida Vaqueiro Vou ter que ter duas mulheres Uma de unicas e a outra no cabaré Uma de unicas e a outra no cabaré Vaqueiro Tem que ter duas mulheres Uma de unicas e a outra no cabaré Isso é o que se chama vaqueiro Isso é o que se chama vaqueiro A ostentação Uma de unicas e a outra espera no portão Quando sai pra vaquejar Vai já começa a ostentação Em cima do cavalo Perrupa no bolo do chão É o que batia assim Tá tudo a preparar O busco,confidence que beija aqui do lado Isso é vaqueiro de plantação O vaqueiro da balada Cheio de mulher Uma de unicas e a outra no cabaré Vaqueiro Vou ter que ter duas mulheres Uma de unicas e a outra no cabaré Vaqueiro Tem que ter duas mulheres Uma de unicas e a outra no cabaré Vaqueiro Tem que ter duas mulheres Uma de unicas e a outra no cabaré Outra no cabarelo, banqueiro Tem que ter duas colheres Uma dedica senha Outra no cabarelo Isso é que é assim Assombrado na batalha, é o nome dele Vaqueiro Vou ter que ter duas mulheres Uma dedica senha, outra no cabarelo Vaqueiro Tem que ter duas mulheres Uma dedica senha, outra no cabarelo Isso é que se chama vaqueiro, ostentação Uma dentro de casa e a outra espera o comportão Quando sai pra maquejar, mas já começa ostentação Em cima do cavalo, derrubando o corpo do chão Um canque batia senha, tá tudo preparado Com o isque, reggae, burro, o cerveja, que dou laço Vaqueiro, ostentação Vaqueiro tá malato Cheio de mulher Uma dedica senha E a outra no cabarelo Vaqueiro Vou ter que ter duas mulheres Uma dedica senha, outra no cabarelo Vaqueiro Tem que ter duas mulheres Uma dedica senha, outra no cabarelo Vaqueiro Tem que ter duas mulheres Uma dedica senha, outra no cabarelo Vaqueiro Tem que ter duas mulheres Uma dedica senha, outra no cabarelo Vaqueiro 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 Vaque Zoo Vaqueiros E o meu desfrazer, é o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer, é o que me faz querer viver Viver, que tudo é passageiro Só tem esse cabelo e vem, que hoje eu vim pra esbagaçar nessa porra Que não está roeiro, deixa o sol bater neném Até a polícia chegar, se pede pra baixar, vamos pra hoje Só tem esse cabelo e vem, que hoje eu vim pra esbagaçar nessa porra Que não está roeiro, deixa o sol bater neném Até a polícia chegar, se pede pra baixar, vamos pra outro lugar Se pede pra baixar, vamos pra outro lugar Se pede pra baixar, vamos pra outro lugar Se pede pra baixar, vamos pra baixo Tu tá pensando o que? Só que meu estilo é diferente, eu vim dizer que não tem nada a ver Eu curto o som, hip hop, tec no saco Eu não despreço minha corrente de prata, meu sincrona da bala Tô sempre por dentro do que está rolando Se liga, tô assistindo o que está pintando Se liga, tô assistindo o que está pintando Eu não despreço minha corrente de prata, meu povão É quente, é quente, não é mentira, não Eu não despreço estilo diferente pra gravar, meu povão Black CDs Black CDs Que foi, que é, tu tá pensando o que? Só que meu estilo é diferente, eu vim dizer que não tem nada a ver Eu curto o som, hip hop, tec no saco Eu não despreço minha corrente de prata, meu sincrona da bala Estou sempre por dentro do que está rolando Se liga no sistema que está pintando É quente, é quente, não é mentira, não Eu não despreço estilo diferente pra gravar, meu povão É quente, é quente, não é mentira não, eu faço estilo diferente pra gravar meu povão É quente, é quente, não é mentira não, eu faço estilo diferente pra gravar meu povão É quente, é quente, não é mentira não, eu faço estilo diferente pra gravar meu povão Black CDs Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Lá no Zé Nelinho, toca brega e forró E lá no Zé Nelinho, toca brega e forró A galera fica doido e bebe um isquidondodó Se você tá de emprego, não tem problema não Lá no bar do primo toca Mas toca Regina do Rossi também, toca Luiz Gonzaga Lá no Zé Nelinho, toca brega e forró A galera fica doido e bebe um isquidondodó Lá no Zé Nelinho, toca brega e forró E lá no Zé Nelinho, toca brega e forró A galera fica doido e bebe um isquidondodó Lá no Zé Nelinho, toca brega e forró Lá no Zé Nelinho, toca brega e forró A galera fica doido e bebe um isquidondodó Lá no Zé Nelinho, toca brega e forró 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 Tá tudo inteligente, tá tudo inteligente, tá tudo inteligente, tá tudo inteligente. Galatia doida, clamando a Tano King! O nome dele é Robin Mix, RL e gravações, Sangamix, Sj, Sj, sou José, São José dos Caos Sorriso, São Luís Leque-se Deus A banda dos paradões E aê, e vai A banda da banda de paradões Entra, forrózinho Loro, profissões No Rio de Janeiro, bora Chego no forró, geral, quer saber quem é Já ganho o apelido de dono de cabaré Chego no forró, geral, quer saber quem é Já ganho o apelido de dono de cabaré E ando de carro, só pra impressionar E liga o paradão E pinta o povo pra dançar A barra é chique, mentira Derrama de um esquina A um dia ele vai, a mulherada vai Chego no forró, geral, quer saber quem é Já ganhou o apelido de dono de cabaré Chego no forró, geral, quer saber quem é Já ganhou o apelido de dono de cabaré Chego no forró, geral, quer saber quem é Já ganho o apelido de dono de cabaré E anda de carro, só pra impressionar E liga o paradão Bota a lapada, bota o povo pra dançar A barra é chique, mentira Derrama de um esquina A um dia ele vai, a mulherada vai Chego no forró, geral, quer saber quem é Já ganho o apelido de dono de cabaré Chego no forró, geral, quer saber quem é Já ganhou o apelido de dono de cabaré Chego no forró, geral, quer saber quem é O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu O fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu O fim nem precisa rimar O que é meu hoje é seu O que é meu hoje é seu O que é meu hoje é seu Quero mais que qualquer coisa Por essa noite vir morar aqui, aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vem é pra somar, pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o filho precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o filho precisa rimar Simbora, 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 simbora Equipe Junior Walker Equipe Alta Sora Acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vir morar aqui, aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vem é pra somar, pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o filho precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o filho precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o filho precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o filho precisa rimar Juma dona parte para dominar Aqui também tem sentimentos Black CDs Black CDs BRL Produções Rominho Mix Jamatera Black CDs Black CDs E hoje eu tô da KMG Bora rouca o paradinho Só na maldade Só na maldade Só na maldade muito louco Querem desacanar Só na maldade Só na maldade Só na maldade muito louco Querem desacanagem Simboração do bancadão Se eu boto na porta de fora dominei Hoje eu vou sair E vou pro baile Eu vou curtir Tomar todas coagradas Eu vou me divertir E já tá tudo certo Tá tudo combinado Camarote arabim Com a estampilada Bora bebê Chega a mulherada É por mim, é porra Não preocupe com nada Na solta essa bebida Tá tudo liberado É muita bandida Pra o seu delegado Hoje eu tô Só na maldade Vai, vai Só na maldade muito louco Querem desacanar Só na maldade Só na maldade Só na maldade muito louco Querem desacanar Só na maldade Só na maldade Só na maldade muito louco Querem desacanar Só na maldade Só na maldade Só na maldade muito louco Querem desacanar Hoje eu vou sair e vir pro velho, eu vou curtir Toma todas com as gadas, eu vou me divertir A tudo certo, a tudo combinado Camarote era vivo, no ar está bem do lado Bora beber, chega a mulherada É vomitor, não preocupe com nada A sombra, essa bebida, tá tudo liberado É muita bandida pra um seu delegado Hoje eu vou só na maldade Só na maldade, muito louco Quero ir sacanar, só na maldade Só na maldade, muito louco Quero ir sacanar, só na maldade Só na maldade, muito louco Quero ir sacanar, só na maldade Só na maldade, só na maldade Muito louco Quero ir sacanar, sim Dozinho com a parede Quero ir sacanar, só na maldade É o nome da canção Isso é esse Leque Cedês Leque Cedês Ah, meu batera, tá assombrado, eu vou me ver Leque Cedês Leque Cedês Oh, musical Se abatou na parda de verejão Aqui também tem sentimentos Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava da gente, só falava em mim Entendi mais e você não deixou Viu, subi Trocou o ser pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Entendi mais e você não deixou Virou o jogo e me mandou subir Trocou o ser pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou o ser pelo duvidoso Trocou o ser pelo duvidoso Virou o ser pelo duvidoso Virou o ser pelo duvidoso E o seu começou agora Quem chorava hoje rir Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou o ser pelo duvidoso Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora Pra mim passou o ser pelo duvidoso Só mandar me faz sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me desmuda Cada dose cai na conta e os dez porcento aumenta Oh, paixão! Se abandona pode para andar Fala de amor Black Cidês Aqui também tem sentimentos Para achar nosso coração Eu tô escorado na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda Que trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero E aumentou o valor da televisão Sabe que eu sou viciado E me vou dobrar, tô vendo um botão E a terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, eu só vou se ligar Se me enganou Se me enganou Se me enganou Se me enganou E o coração não aguenta E os dez porcento aumenta Black Cidês Black Cidês Aqui no Comicado no Ceará O nome dele é Victor Cidês 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 O nome do Ceará Hã? Sabe que eu sei de verdade A Te enganou Manhã? Dentro de amor O outro Muita parte que eu sou eu ured Oh, bachê Olha, escuta meu amigo o que eu vou te falar A minha namorada nunca vai me dominar Ainda não nasceu uma mulher pra me amarrar Eu vou falar pra ela que hoje eu vou sair Hoje é sexta-feira, eu quero é curtir Se ela tivesse aqui, eu falava na cara dela Que hoje eu vou sair pra farrar e não levo ela Olha que agora eu tô quietinho, não saio mais pra farrar Porque quem não é de mim é minha namorada Agora eu tô quietinho, eu só saio se for contigo É isso que eu tava falando pros meus amigos Agora eu tô quietinho, não saio mais pra farrar Porque quem não é de mim é minha namorada Agora eu tô quietinho, eu só saio se for contigo É isso que eu tava falando pros meus amigos Olha, escuta meu amigo o que eu vou te falar A minha namorada nunca vai me dominar Ainda não nasceu uma mulher pra me amarrar E pra sair pra me amarrar Eu vou falar pra ela que hoje eu vou sair É fim de semana, eu quero é curtir Se ela tivesse aqui, eu falava na cara dela Que hoje eu vou sair pra farrar e não levo ela Não é que se diz Não é que se diz Não é porque... Olha que agora eu tô quietinho, não saio mais pra farrar Porque quem não é de mim é minha namorada Agora eu tô quietinho, eu só saio se for contigo É isso que eu tava falando pros meus amigos Agora eu tô quietinho, eu tô saio mais pra farrar Porque quem não é de mim é minha namorada Agora eu tô quietinho, eu só saio se for contigo É isso que eu tava falando pros meus amigos Eu sou um brincadeiro Chama do rapaz de baridão E eu sou Clay Sovier, hein? Consegue, Clay Sovier Aqui nós tem suí Black CDs O swing da mulher Dá-lhe sombra Tá na cara que eu não te esqueci E na saída um casal se beijando na luz Até pareceu nós dois senti saudade de sua Quase não reconheci Até assustei E o copo deixei cair na minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer A última mensagem Eu acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já leu E não tá mais aqui o trochê que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Percebi que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele Cê nunca me deu E continua o que cê tá fazendo Cê vai beijando e eu vou me atendendo Cê vai beijando e eu vou me atendendo Cê vai beijando e eu vou me atendendo E tá na cara que eu não te esqueci E na saída Um casal se beijando na rua Até pareceu nós te senti saudade de sua E quase não reconheci Conheci, até assustei E o copo deixei cair na minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem Acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece toda essa besteira Que você já leu E não tá mais aqui o trouxê que escreveu É culpa da bebida, foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece, percebe que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele cê nunca me deu Continua o que cê tá fazendo Vai beijando e eu vou bebendo Equipe Alta os olhos, essa é a equipe da orquilha Outra noite fracassada sem você do outro lado Vamos agradecendo o nosso toque Se abandu na pata de paredão Puxa nossos corações Puxa nossos corações Puxa nossos corações Primeiro ponto Nós dois sabemos nada certo Estou pronto e já conto com o ponto final Eu saber, não sei me expressar direito Mas o meio de enterrado eu resolvi dizer Tenha pressa, não me espera Até eu achar alguém que te faça feliz Era isso, eu vou nessa Siga o seu caminho, vou seguir o meu E quando alguém tocar a mão dos seus cabelos Olhando nos teus olhos e tenta roubar o beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permita a outra pessoa Se alguém tenta segurar sua mão Eu sei que não tem mais fatia o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Se permita a outra pessoa Chama-no na pata de paredão Fala de amor E olha as reproduções Primeiro ponto Nós dois sabemos nada certo Estou pronto e já conto com o ponto final Eu saber, não sei me expressar direito Mas o meu jeito errado eu resolvi dizer Tenha pressa, não me espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso, eu vou nessa Siga o seu caminho, vou seguir o meu E quando alguém tocar a mão dos seus cabelos Olhando nos teus olhos e tenta roubar o beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permita a outra pessoa E se alguém tenta segurar sua mão E se bater mais forte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Se permita a outra pessoa E quando alguém tocar a mão dos seus cabelos Olhando nos teus olhos e tenta roubar o beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permita a outra pessoa E quando alguém tenta segurar sua mão Sem bater mais forte o seu coração E se alguém tenta segurar sua mão E se alguém tenta segurar sua mão E se alguém tenta segurar sua mão SONIC CIDES SONIC CIDES SONIC CIDES Primeiro ponto Nós dois sabemos nada certo Estou pronto e já conto com o ponto final É saber Não sei me expressar direito Mas o meu jeito errado Eu resolvi dizer Se alguém tenta segurar sua mão 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 Bota o CD do Zezes Pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O TAC te buscar Pra reconciliar A gente é paz e igual A gente é paz e igual A gente é paz e igual Mas todas Cercando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O meu beijo, o teu sorriso E o teu cheiro E as graças da de ti Fazendo amor Eu vou pedir pro caçom Aumentar o som Bota o CD do Zezes Pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Eu tô mandando agora O TAC te buscar Senhora Cercando Lima E toda minha galera de Rosa Ele fez roubar Chapa, balabate, balabate, balabate No mesmo lugar de ser feio No mesmo lugar de ser feio O melhor do som automotivo O nome da loja é X5 A loja dos músicos Cuida! Cuida! Técilo minor E o seu ludo Antigo às vezes ajuda Fantástico Mas quefe Os olhos Te imagino No ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Com as outras, só mais uma que passou Mas com a sua porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder os conselhos que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Nos quatro pedidos de amor Eu vou ser com a Mariela Eu vou ser com a Mariela Que manda essa, que manda essa Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Dos quatro pedidos de amor Eu vou ser com a Mariela 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 Ser romântico às vezes ajuda Black CDs Minha sogra é uma bonita, e meu cunhado é piritê Minha vó só bebe em cana, e eu sou um cachaceiro E de dia eu bebo, de tarde eu bebo, de noite eu bebo, eu bebo, eu bebo E de dia eu bebo, de tarde eu bebo, de noite eu bebo, eu bebo, eu bebo O nome dele é Piu Piu da Bojão Puxa Piu Piu, vai! Eu bebo com meu dinheiro, não devo a ninguém Se você tá duvidando, pode vir beber também E de dia eu bebo, de tarde eu bebo, de noite eu bebo, eu bebo, eu bebo E de dia eu bebo, de tarde eu bebo, de noite eu bebo, eu bebo, eu bebo Segunda tomo cerveja, esse quarto tá na tequila Quinto e sexta eu bebo, cana, até no fim de semana E de dia eu bebo, de tarde eu bebo, de noite eu bebo, eu bebo E de dia eu bebo, de tarde eu bebo, de noite eu bebo, eu bebo, eu bebo O que cachaça da moleque? Coloca no bar, não escuta aí, menino Sobrou a batalha, não me deu Só queria mais um pouco desse sentimento louco Acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Black Cedis Black Cedis Quem não clamou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você, só sei que é bom demais É bom demais Mas quando eu te vejo com ele, a minha mão gela Minha boca vai secada, vou ficar do mundo Ó meu Deus, me ajude, o que é que eu vou fazer? Eu sei que está com ele pra manter as aparências Mas nas suas horas de cariça, você tem que ver A gente faz amor E diz que eu sou seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado, eu não quero perder Você está com ele, mas amo você Você e ele, não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado, eu não quero perder Você está com ele, mas amo você Você e ele, não tem nada a ver Mas quando eu te vejo com ele, a minha mão gela Minha boca vai secada, vou ficar do mundo Ó meu Deus, me ajude, o que é que eu vou fazer? Eu sei que está com ele pra manter as aparências Mas nas suas horas de cariça, você tem que ver A gente faz amor E diz que eu sou seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado, eu não quero perder Você está com ele, mas amo você Você e ele, não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado, eu não quero perder Você está com ele, mas amo você Você e ele, não tem nada a ver